Salve rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão aí de boa? Bom, tô aqui matando a saudade do telinho, né? Como vocês viram no título aí, hoje vão ser 5 dicas infalíveis para você poder fazer seu FPV aí com tranquilidade, beleza? Eu queria começar esse vídeo aqui pedindo a inscrição, é isso mesmo. Galera, é o seguinte, mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não se inscrevem no canal. A gente tá chegando já perto aí dos 800 inscritos, vai ter o sorteio da skin do Mavic Mini. Quem não tá ligado, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu vou deixar tudo aí falando sobre essa promoção. É totalmente grátis, se você ganhar você não vai pagar nem frete, vai chegar aí na sua casa, beleza? Então dá essa força para o canal, se inscreve, deixa um comentário aí, eu respondo todo mundo, né? Quem acompanha o canal há mais tempo aí já tá ligado, que a gente, quando não consigo resolver uma questão, a gente sempre procura ajuda com outros amigos e acaba dando um jeito. Então dá essa moral aí para o canal, pô. Tá crescendo, tá bacana, queria agradecer todo mundo aí que tá no canal, né? Que gosta dos vídeos, que deixa os comentários positivos aí, quem reclama também, entendeu? É nós, tamo junto. E é o seguinte, galera, eu tô aqui fazendo um voo com o Telo, certo? Esse voo, ele deu mais de 13 minutos de voo, teve um acidente aí no meio, vocês vão acompanhar o vídeo aí, vocês vão ver. Então analisando todo esse tempo que eu tô com o Telo e todas as gambiarras aí, todos os testes que eu já fiz com o equipamento, eu posso garantir para vocês que eu sei um pouquinho já do Telo, né? Como que ele age, como que ele age no vento, sem vento, com interferência, já tem um material muito grande sobre isso aí no canal, beleza? Antes da gente começar aqui de fato, galera, só para terminar os agradecimentos aí, eu queria agradecer o Júnior do canal Melhor Angulo, que é meu brother aqui da minha cidade, nós estamos sempre juntos. Esse vídeo só foi possível porque ele me emprestou o Telo dele. Então é isso aí, Júnior. Valeu, mano. Tamo junto toda hora. Então vamos lá para a primeira dica, galera. A primeira dica é o seguinte, conferir todo o seu equipamento. Já aconteceu de eu estar no voo e o conector do meu celular não tá muito bem encaixado ali e eu perder o sinal durante o voo. Já aconteceu do conector também não tá encaixado no controle. Já aconteceu de eu esquecer de colocar o celular no modo avião e alguém ligar e atrapalhar tudo ali na hora. Então é isso. Vai voar? Confere as hélices do Telo uma por uma. Vai lá com cuidado, olha se a bateria tá encaixado certinho. Faz toda a calibragem, vê se tá necessário fazer a calibragem de bússola, de tudo que precisa ser feito, beleza? Isso aí é muito importante. Confere se o controle não tá com algum problema, né? Eu tô falando aqui, galera, no caso do FPV, né? Se o seu óculos tá certinho, se as correias estão todas certinhas, porque você tem que estar num momento confortável para fazer o FPV, totalmente relaxado ali, nada te atrapalhar, beleza? A segunda dica, galera, também é uma dica para quem vai e faz qualquer tipo de FPV. Chegou no lugar, dá uma olhada em volta, olha se tem árvore, se não tem, se você for andar de lado ou de ré, igual eu tô fazendo aí nesse momento, veja o que aconteceu. Nesse momento, eu tive uma queda, eu enrosquei na árvore aí, né? Como vocês estão vendo, o Telo não desligou. E aí entra um fato muito importante para quem tá fazendo FPV, que é você ter uma pessoa que vai fazer o visual do seu voo. Isso não é só um fato importante, e sim é uma regra, né? Uma lei que tá aí no ICA, né? Falando sobre voos FPV, que você precisa ter uma pessoa ali junto com você, você não pode fazer o FPV sozinho, porque você não tem visibilidade de outros lugares do voo. Então, o Júnior me ajudou muito aí nesse momento, né? Tanto é que ele foi lá buscar o Telo, eu fiquei sentadinho lá tranquilo, valeu Júnior, é nóis, mano. E o Telo não desligou, não aqueceu, continuou funcionando, eu decolei novamente. Então, veja a importância aí de ter um observador, né? E na quarta dica, eu queria falar um pouco sobre o óculos. O óculos é 50% do rolê de fazer FPV, né? Então, é o seguinte, pode ser um VR Box, do mais barato que tem, pode ser. Você pode usar as lentes que vêm nele, originais de acrílico? Pode usar também, não tem problema. Só que é o seguinte, saiba que você não vai ter uma experiência bacana de FPV. Você não vai fazer um FPV bacana com as lentes de acrílico, certo? Você tem que trocar as lentes pelas lentes de vidro. Eu vou deixar o link na descrição aí, não é patrocinador do canal nem nada. Se quiser comprar nesse link, pode comprar, chega, beleza, são as que eu uso. Mas se você quiser ir numa ótica na sua cidade, ver se o cara faz, ou conseguir de alguma outra maneira, também funciona. O importante é colocar outras lentes, né? Eu recomendo as lentes de vidro, porque aí sim você vai ter uma sensação interessante de imersão. E não vai se frustrar com o FPV, né? Que acontece muito. Então, pode ser um VR Box, o mais baratinho. Eu usei o meu VR Box durante muito tempo. Hoje eu uso o Samsung Gear VR, que é um óculos muito bom. Inclusive, nesse dia, eu tô usando o VR Box. Só dá uma procurada aí no canal, se você caiu de paraquedas aqui, tem muito vídeo. Vou deixar tudo o que eu tô falando aqui relacionado à descrição, beleza? E a quinta dica, porém, eu penso que é a mais importante de todas, é seguir o canal, galera. Segue o canal. Se você tem vontade de fazer FPV com o Telo, dá certo. Eu tô fazendo aí, ó, vocês estão vendo aí nesse voo. Esse voo foi um pouco conturbado. Teve acidente, teve muito vento. Porém, eu quis colocar esse vídeo. Não é um vídeo que me agrada muito, porque eu gosto de imagens mais fluidas e tal. Mas eu quis colocar um vídeo aí meio, né, de qualquer jeito, né, entre aspas, com trepidações. E eu não fazendo curvas tão suaves, como vocês estão acostumados aí, né, quando eu faço vídeo com o Telo. É sempre muito bem pensado tudo isso. No canal, eu tenho passo a passo pra você fazer o FPV com o Telo. Falando sobre o controle, sobre o óculos, sobre os cabos, sobre os programas que você usa. Então, eu dei uma destrinchada muito grande. E quando eu comecei a pensar na possibilidade de fazer o FPV com drone tão barato, assim, quanto o Telo, né, Eu não achei nada na internet. É quase nada, né. Eu vi algumas pessoas fazendo o FPV com o Telo, inclusive uma que eu cito bastante aí nos meus vídeos, Que hoje é o meu amigo, né, o Caju Furtado. O link dele também tá na descrição aí, quem quiser ir lá dar uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu tô falando, que me deu esse insight de fazer FPV também com o Telo, né. Que foi quando eu vi o Caju fazendo o FPV dele aí na pracinha e tal. E aí eu vi que era possível ir além daquilo, né. Que hoje no meu canal a gente tem vídeo aí fazendo FPV com o Telo a 500 metros de distância, sem perder sinal, tudo sob controle, bem bacana. Então é isso aí galera, deixa o comentário aí no vídeo. A gente vai conseguir fazer, você fazer FPV com o Telo sim. Se depender de mim aí, a gente vai chegar lá. Qualquer dúvida que eu não responda nos vídeos, eu tento responder fazendo outro vídeo ou até mesmo nas mensagens aí. Então é isso aí. Queria agradecer a quem chegou até aqui. Se esse vídeo foi útil pra você de alguma maneira, divulga aí, pô. Ajuda a gente a chegar aos 800 inscritos. Depois dos 800 inscritos, a próxima meta vai ser 1000 inscritos. Então vai ter uma surpresa bem bacana que eu já tô programando aqui pra esse número, né. Pra esse número de 1000 inscritos aí no canal. É uma meta importante pra mim, então vai ser uma parada legal pros inscritos aí. Então tamo junto. Vou deixar aí o vídeo, né, rolando. Pra vocês darem uma olhada aí na qualidade do FPV com o Telo. Tento estimar mais ou menos aí a distância de onde eu tô ali sentadinho ali, né. Pra onde eu tô fazendo aí nessa roça. Eu posso afirmar que eu passei dos 400 metros aí com tranquilidade. É um lugar onde eu tô acostumado a voar. Não tem interferência nenhuma, beleza? Então é isso aí. Continua com o vídeo aí. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.